Olá, olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast aqui, Papo Reto com Zaratini, você aí que está assistindo, lembra de curtir, de apertar o sininho para lembrar, toda vez que for lançado um novo podcast, você recebe aí o alerta e assiste, e hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Ricardo Lessa, jornalista, mais de 50 anos de carreira, muita gente conhece o Ricardo da época do Roda Viva, quando ele era o apresentador ali, como é que chama, coordenador do Roda Viva, âncora do Roda Viva, mas também trabalhou em muitos jornais, trabalhou na Globo, no Globo News, no Estado de São Paulo, no Valor Econômico, enfim, é um jornalista aí de longa carreira, grandes trabalhos, livros importantes, como o Primeiro Golpe do Brasil, é esse que nós vamos falar, o Amazônia, Raízes da Destruição, Brasil, Estados Unidos, o que faz a diferença e como girei a roda sobre o próprio Roda Viva. Ricardo Lessa, boa noite. Boa noite, Carlinhos Zaratini, um prazer enorme, já nos conhecemos há muito tempo, muito bom estar com você, muito bom reviver um pouco das memórias que eu tenho do seu pai, Ricardo Zaratini, grande companheiro, grande atuação no parlamento também brasileiro, como assessor dos partidos. Então, é uma memória muito gostosa que eu tenho do Ricardo e toda, da Mônica, da família. Enfim, é um prazer muito grande rever você. É isso aí, Ricardo. Obrigado por você ter vindo. É um prazer imenso nosso aqui de estar com você. Eu te chamei o Ricardo aqui porque ele está lançando este livro aqui, que é o primeiro golpe do Brasil. Primeiro golpe do Brasil. Como Dom Pedro I fechou a Constituinte, prolongou o escravismo e agravou a desigualdade entre nós. Esse, eu falo primeiro golpe porque vários outros nós tivemos na história, né, Ricardo? Tivemos o golpe da República, nós podemos dizer que foi um golpe, né, que derrubou. Teve 64, teve o golpe do Getúlio, que instalou o Estado Novo, teve o golpe que derrubou o Getúlio, teve a tentativa de golpe para tirar o Juscelino, para impedir a posse do Juscelino. Enfim, é uma história de golpes no Brasil. E esse foi o primeiro. Esse foi o primeirão. Conta um pouco aí para nós, Ricardo, sobre essa história. É, eu, o, a gente teve um entrevistador que me falou assim, o primeiro golpe nunca se esquece, né, fez uma brincadeira com a propaganda, né, que é, todo mundo lembra, né, o primeiro sutiã, ninguém se esquece e tal. E, na verdade, esse é um golpe meio esquecido, né, porque a monarquia e seus descendentes tiveram um trabalho de propaganda muito eficiente para manipular a memória do brasileiro. Então, geralmente, na escola, quando eu estudei, talvez você também, talvez o ouvinte, nos apresentam sempre uma monarquia muito benévola, né, muito inteligente, né, que fez muitas coisas pelo Brasil, né, José Isabel libertou os escravos, Dom Pedro II foi um grande intelectual, falava várias línguas, e Dom Pedro I foi um herói, né, que, ah, desembainhou a espada nas margens do Ipiranga, não sei o quê. Mas o jornalista, né, tem um olho, né, treinado para ficar vendo incoerências, né, na história, né. Então, eu comecei a pensar bastante, conversar com alguns professores, alguns historiadores, e a gente começou a levantar uma série de dúvidas, e que os próprios historiadores apontavam, né. Então, o primeiro grande historiador que eu conversei, fiz entrevista para o jornal Avalor, foi o Evaldo Cabral de Melo, né, irmão do João Cabral, e um grande especialista em Pernambuco, na história da colonização holandesa, um embaixador que aprendeu holandês para escrever a história da ocupação. Esse foi fundo mesmo, hein? Esse foi fundo. Aprender holandês vai te contar. É uma língua, é difícil, né. Então, ele é um historiador que tem várias obras, entre elas, a outra independência, que é o levante, né, de Pernambuco, em 1824, contra a centralização monárquica do Rio de Janeiro. Então, em 1824 teve um ensaio republicano em Recife, em Pernambuco, que era muito maior do que é atualmente, né, depois que em 1824 foi derrotado. O estado de Pernambuco era maior, não é aquela linguicinha que sobrou ali hoje. E até o Rio de São Francisco, lá para baixo, tomava um pedaço da Bahia. E a monarquia, quando derrotou Frei Caneca e os republicanos, fuzilou, inclusive, um jornalista... Confederação do Equador, né? Confederação do Equador. Fuzilou um jornalista republicano, João Soares de Lisboa, os primeiros mártires jornalistas que morreu de arma na mão defendendo a república. República, na época da monarquia, na época de Dom Pedro, era mais ou menos como ser comunista durante a ditadura. Era tão grave ser republicano naquela época. era considerado ser um subversivo, né? Um cara completamente, sei lá, oposicionista, contra tudo, né? Então, e a gente sabe que a república não foi isso, porque prosperou nos outros países da América Latina, nos Estados Unidos e tal. Mas, enfim, uma longa digressão, né? Mas, a monarquia sempre se vendeu muito bem como propaganda. Até hoje tem um príncipe que é deputado. Pois é. É, o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, né? E tivemos a importação... É conhecido lá na Câmara como o príncipe. O príncipe, imagina. Não, a família continua circulando por aí, reivindicando a volta, né? Tivemos um plebiscito. Exato. E você tem alguns fãs da monarquia que são meio enrustidos, mas adoram a monarquia. Como o cara que mandou importar o coração de Dom Pedro, com quase 200 anos de enterrado. O cara morreu em 1834. Ele mandou importar, né? O ex-presidente, que não usamos dizer o nome, mas mandou importar o coração, né? Que é um troço imólico. Por que um déspota gosta de outro déspota? Eles têm essa ligação. O que é monarquia? É de um só. Monarquia. Mono, né? Então, é o governo de um só, é de um déspota. Então, não é à toa que os atuais déspotas... Pô, isto é um dos déspotas antigos. E Pedro I foi um déspota. Ele foi um déspota. Ele fechou o primeiro ensaio institucional, parlamentar do país. O primeiro... Ele reuniu deputados, representantes do país inteiro da época. Uma democracia muito limitada, porque não era qualquer um que podia se candidatar, muito menos votar. É, não, mas era a representação que existia, né? Como quem foi fazer o Congresso e a Constituinte Americana, também não eram caras votados amplamente pelo povo. Isso existe hoje, né? Mas, quando os Estados Unidos da América foram fundados, em 1770, alguma coisa, eram caras que lutavam pela independência, que se reuniram ali, fizeram a Constituição. Não teve uma grande votação de massa, imagina, num país escravista, mas existe. Mas, no Brasil, a Constituinte foi... Os representantes que se reuniram na Constituinte foram nomeados por suas províncias da época, né? Então, que já tinha acontecido uma indicação para fazer a Constituição de Portugal, que antes era... Portugal era Reino Unido, né? Então, alguns caras, como Cipriano Barat, jornalista baiano, ele tinha sido representante do Brasil lá, né? Mas os brasileiros, quando chegaram lá para discutir a Constituição portuguesa, viram que os portugueses queriam tomar o Brasil de volta. Aí, então, vamos embora, né? Aí, vamos fazer a nossa, vamos fazer a nossa Constituinte. Reuniram representantes do país, da província, das províncias, né? Menos as que estavam rebeladas, né? A Pará estava rebelada, o Sul estava rebelado, depois virou Uruguai. Então, não mandou representantes, mas Minas Gerais, São Paulo, que eram os locais mais populosos, Salvador, Recife e tal, mandaram representantes. E gente de qualidade, gente que pensava. E, centrando isso tudo, estava o Zé Bonifácio e a família do Zé Bonifácio, né? Que tinham os caras... O ministro da Fazenda, que era o irmão do Zé Bonifácio. Que, aliás, família que também está presente até hoje. Pessoal lá de Barbacena, Minas Gerais, né? Os Andrada, né? Olha lá, hoje tem lá o Lafayette Andrada. Mas os Andrada, na origem lá de... Eles eram de Santos, né? O Zé Bonifácio, o Martim Francisco, que é o nome de rua aqui em São Paulo, e o Antônio Carlos de Andrada, que era o grande tribuno da Constituinte, o cara que mais peitava a monarquia. E aí, o Zé Bonifácio, no início de 1823, né? Em 1822, teve 7 de setembro, teve o coroamento de Dom Pedro, final de 1822, de outubro, coincidindo com o aniversário dele. E, em maio, uma das promessas... Maio de 1823, uma das promessas feitas por Pedro e Bonifácio, quando começou a discussão de independência e de formar um reino no Brasil, era fazer uma Constituição brasileira. E isso estava, junto com a declaração de independência de Portugal, fazer uma Constituição do Brasil. E eles se empenharam para reunir as cabeças mais representativas, se reuniram em maio, começaram a redigir a Constituição, e chega em junho, julho, o José Bonifácio é demitido por Dom Pedro. Ele demitiu um Constituinte? Ele demitiu, era ministro. Ah, era ministro. Ele era ministro. E ele assumiu o lugar na Constituição e, se não me engano, podia ser as duas coisas. E existia até essa discussão dentro da Constituinte, se o cara poderia ser do governo e também ser Constituinte. Mas o que aconteceu nesse bastidor é que o José Bonifácio era um grande amigo da princesa Leopoldina, que era uma princesa que veio da Europa, veio da Áustria, da família Habsburg, que era importantíssima na época, chegou a dominar a Europa desde a Europa até quase a fronteira com a Rússia. Era uma família poderosíssima. A Áustria hoje é um pequenininho, né? Era o Império Austro-Hungro. Era o Império Austro-Hungro. Tinha gente da Itália, tinha parentes na Alemanha. Os caras mandavam para caramba. E eles botaram o pé aqui quando casaram a princesa Leopoldina com o Dom Pedro, né? E isso, na época, tudo era um acordo de elites. E era muito interessante para a família Habsburgo ter um pé nas Américas, no mundo novo, porque ninguém tinha. Ninguém tinha. A Inglaterra, o rei nunca tinha ido aos Estados Unidos. A colônia americana nunca tinha visto ser o rei. Eles, quando fizeram a Independência, a Revolução, nunca tinha visto. O rei nunca tinha tido estado lá. Sabe? Então, tudo isso, o fato de ter uma Habsburgo aqui casada com o Dom Pedro, era um apoio muito importante para o próprio Dom Pedro, né? Acontece que a Leopoldina era muito amiga do Zé Bonifácio, que era o cara mais velho, ele já tinha uns 60 anos, e o Pedro era um jovem, né? De 24, 25 anos. Durante esse período, precisava de um mentor. E o Zé Bonifácio foi esse mentor, né? Desde 1822, ele era o grande influente na corte, era o principal ministro. E o Antônio Carlos, o irmão dele, era o principal voz da corte, o que aconteceu é que, no setembro de 1922, Dom Pedro conheceu a sua amante paulista, Domitila de Castro Mello, que virou a cabeça dele completamente. Então, o Pedro, que a gente sabe que a grande obra pelo Brasil que fez foi deixar filhos aqui, bastados ou não, mas foi, ele era famoso por isso, né? De 20 e poucos anos, era um jovem, criado sem limites, manda, fazendo, imagina hoje, psicanaliticamente, o que isso significa, né? Então, o cara se apaixonou pela Domitila, levou a família da Domitila inteira para o Rio de Janeiro, para a corte. isso incluía o ex-marido, irmã, com quem ele teve filho, mãe, cunhata, ele levou um bando, levou a família. Foi morar junto? Não, eles ficaram primeiro no centro da cidade, eles moravam na rua do Riachuelo, enquanto o Pedro ficava no palácio, mas, aos poucos, ele foi botando a Domitila para dentro da corte. Primeiro, botou ela como viscondessa, depois ela virou marquês de Santos, mas, primeiro, viscondessa, e dama de companhia da Leopoldina. Então, que maldade, muita maldade. Deixar a amante como dama de companhia da esposa. É dura, dureza. E o que aconteceu é que, lá para agosto, metade de 1823, a Leopoldina começou a ficar quase com um cárcere privado na Quinta da Boa Vista, junto com os militares austríacos que tinham vindo, ministros, mas ela não podia sair porque o Pedro não deixava. E aí, Pedro o que fez? Demitiu José Bonifácio do Ministério, José Bonifácio foi para a Constituinte e a Doventila se criou ali na corte. Então, a corte virou uma lambança, que veio o Chalaça, veio o Barbeiro do Pai, veio não sei quem, que eram os caras que vinham. As principais influências do Pedro eram esses caras desclassificados. E aí, chegou em novembro, depois que a Constituição já estava semi-pronta, já existia um arcabouço, já que o Pedro já tinha visto, porque foi enviada para ele em setembro. Em novembro, ele viu que a Constituição queria enquadrá-lo. Sim. Porque qualquer monarquia constitucionalista... Começaram a botar ordem na casa, arrumar, institucionalizar o negócio e o cara falou, em mim ninguém manda. Em mim ninguém manda, exatamente. o que as Constituições no resto do mundo, como na Inglaterra, que existe até hoje monarquia, Bélgica, Suécia, são... O rei se submete ao parlamento. Ele está abaixo do parlamento, mesmo na Inglaterra. O primeiro-ministro vai lá, presta contas e tal, formalmente, mas quem decide o orçamento, quem decide qual é a mesada da monarquia é o Congresso Congresso e quem vota as leis é o Congresso. Agora tivemos a vitória dos trabalhistas na Inglaterra e agora a Inglaterra vai mudar bastante porque ficou mais de 10 anos com os conservadores. 14 anos. Então, isso é que muda porque a rainha não muda. A monarquia não muda, está lá. O Charles ou a Elizabeth vai ser a mesma coisa. É praticamente uma coisa televisiva importante, cara, porque a monarquia mais cara do mundo é a inglesa. É a inglesa. São bilhões de livros e tal, como as outras são caras também. Mas, enfim, é como cada país se desenvolve, consegue crescer, se desenvolver e tal, mas submetendo a monarquia. Todas as monarquias que existem hoje, fora os países árabes, que tem monarquias teocráticas ou lá na Tailândia, sei lá, as ocidentais, a Europa, todas são monarquias constitucionalistas. Todas se submetem ao voto popular que elege os seus deputados e que votam o orçamento e a mesada da monarquia. E ele percebeu isso e percebeu isso, reuniu o comando militar que já estava insatisfeito com o levante. Os brasileiros não estavam felizes com a história. Porque, primeiro, que os brasileiros gostavam da Leopoldina. Gostavam muito e viam ela sendo maltratada em público. e existia dentro da própria Constituinte, no Rio de Janeiro, que era a capital, a rixa brasileira versus portuguesa. Esse era um troço que mobilizava as paixões da era. O português já estava visto como um... A monarquia do Pedro, que era um português, era cercada de ministros e de pessoas que obtiam beneplácitos e títulos de nobreza portugueses. Ou, se não era português, era um brasileiro antigo que já veio servindo Portugal já de gerações. Então, ganhava um título lá de nobre e tal e ficava lá em torno da monarquia. e também os escravistas. Os escravistas, traficantes ou não, fazendeiros escravistas, mantinham o status econômico do país, porque só existia escravismo, não existia outra coisa. O principal produto comercial era o escravo. E o principal produto de exportação, nessa época, em 1922, 1923, era o açúcar. Inclusive, São Paulo, era um grande produtor de açúcar e o Vale do Paraíba, grande produtor de açúcar, tudo de engenhos movidos a braço escravo. Então, os escravistas, além de importar escravo e africano de Angola e fazer esse comércio, mandavam para a Índia, eram os comerciantes de longo prazo, de longo, não é prazo, de longo percurso. tínhamos sede também em Portugal, na Espanha. Então, caras que faziam, organizavam o tráfico escravista no mundo. E o Rio de Janeiro tinha essa posição nada honrosa de principal porto de comércio e de africano do mundo. Comerciava-se gente e era um circo de horrores na porta do Palácio Imperial. e a vista de quem quer que fosse. O Pelourinho, onde se espancava as pessoas, está a frente do teatro. Onde eu, não pedo. Então, o escravismo é intrinsecamente ligado à monarquia. Isso é uma coisa sonegada na história. Parece que são duas histórias diferentes. Você tem a história da monarquia e você tem o escravismo ali como se fosse uma coisa que não tinha nada a ver uma com a outra. Exatamente. A monarquia era limpinha, era limpinha, acima do bem e do mal, inteligente e tal, e sempre benevolente com o povo brasileiro. Quem era o povo brasileiro? Pois é. Eram os escravizados. Tinha, claro, portugueses pobres. O que polarizava? O que era a riqueza? Desde a descoberta do ouro em Minas Gerais, foi em 1750, pico. O Brasil foi o maior exportador de ouro do mundo. Foi patrocinar a primeira corrida do ouro do mundo. Foi gente de qualquer lugar lá pegar ouro e tal. Mas quem tirava o ouro? Era o negro. É. Sabe? E depois que o ouro acabou lá no final do século, qual era a principal riqueza do país? Era o açúcar. E o açúcar era o engenho, quem movia o engenho, quem fazia a rapadura, quem cortava a cana, quem tirava, embranquecia lá a rapadura, o açúcar. Era todo escravizado. E quem pagava a monarquia? O que produzia a monarquia? O que produzia a monarquia? Não produzia nada. É. Não produzia nada. E quem sustenta? Quem paga? Quem paga as festas e tal? Não sei o que lá. Quem paga as condecorações, as joias que eles sempre exibiam? E roupas importadas da França que fizeram. A rodovidora do Rio de Janeiro famosa, que tinha os franceses lá que vendiam roupas francesas. era o que pagava. E aí, esse golpe, ele fecha a Constituinte? Então, o golpe é muito... E quem escreve a Constituição? Aí, o que ele faz? Ele, o golpe, no dia 12 de novembro de 1823, ele reúne os oficiais portugueses, que eram os caras que mandavam na tropa, eram os oficiais portugueses, cerca a Assembleia Constituinte e manda esvaziar, manda acabar. É um golpe militar igualzinho do Napoleão. Em 1788, foi isso que aconteceu, pegar os militares, cercar, mandar os deputados irem embora. E o que fizeram com o Zé Bonifácio, os irmãos, e mais os pais aliados? Mandaram o exílio. Foram os primeiros banidos do Brasil. Os primeiros banidos. Foi o Zé Bonifácio, os irmãos e os aliados. Ficaram seis anos no Zé. Quem baniu? São Pedro. Então, o que esse cara fez de heróico? Sai para o Brasil. Pergunta. Pergunta aos historiadores. E o que aconteceu com a Constituição? Havia a promessa de fazer uma Constituição brasileira. E havia um projeto já discutido na Constituição. O que que Pedro fez? Isso, em novembro, ele fechou a Constituição. Pedro pegou o projeto, entregou para alguns aliados e disse, bom, eu quero que faça assim, vai ser uma Constituição liberal. Liberal, mas não mexa em mim. Então, ele ficou fora das leis, ficou acima das leis, considerado o defensor perpétuo do Brasil, não intocável pelas leis e criou o poder moderador. Então, além do próprio poder despótico que ele poderia exercer da maneira que ele quisesse, como exerceu, ele tinha um poder moderador que era acima do legislativo, do judiciário, do próprio executivo. Ele tinha duas bolas para jogar. Totalmente. Ele tinha o poder pessoal e tinha um poder, entre aspas, constitucional, que era essa Constituição que depois foi tornada a ser do escravismo. Fechou a Constituinte e prolongou. Por que ele prolongou? Você acha que a Constituinte se continuasse a abreviar o escravismo ou acabar com o escravismo? É. A Constituinte, por exemplo, o José Bonifácio, que era um grande líder, e o Antônio Carlos, eles tinham um projeto de abolição gradual do escravismo e de absorção tanto do escravismo quanto dos indígenas. Esse era um projeto que estava sendo discutido e que acabou não sendo incluído. E, no projeto de Constituinte, havia, por exemplo, estava previsto a votação dos negros que já tinham ganho ou alforria. Esse estava no projeto. Eram negros que, pelos seus donos, os donos já tinham libertado eles e já tinham profissão. Ou eles tinham comprado a própria liberdade. Ou comprado a liberdade. E, o que aconteceu no projeto final, o Dom Pedro riscou. Esse artigo acabou. Não. Esse artigo acabou. Nada disso. Vamos manter esse comércio aqui. Vamos manter. Vamos manter e tal. E ele manteve, é uma herança desde o pai, do João, que veio para cá, de manter os laços com o escravismo. Que o Dom João, quando veio, não tinha onde morar. E ele trouxe milhares de pessoas lá de Portugal que também não tinham onde morar. Onde ele foi morar? Foi na Quinta da Boa Vista, hoje, Museu Nacional, que sofreu incêndio. Todo mundo. E foi morar ali. Quem era o proprietário? Um dos grandes proprietários de escravos e comerciantes de africano no Rio de Janeiro. que era um cara Elias, alguma coisa, me foge o nome agora, mas que foi o cara que doou aquele palácio para Dom João. E Dom João também chegou pretensamente sem dinheiro. Então, ele fez a primeira coleta pública. A primeira arrecadação. A primeira arrecadação de impostos. Foi a doação. Não, a doação. Doação. E quem foram os principais doadores? Os escravistas. E eram as pessoas ricas da época. Os mais ricos da época eram os comerciantes escravos. Eram os traficantes. E, eventualmente, esses traficantes também eram donos do crédito. Também eram donos de casas comerciais. Esses caras eram os ricaços da época. Foram esses caras que depois viraram o nobre, viraram o marquês disso. O imperador dava um título e recebia uma grana. Um dote. Um dote, exatamente. Estava uma grana aqui. E esse golpe, você fala, então, que o escravismo, porque adiou o fim do escravismo, que foi terminar lá, definitivamente, em 1888, na véspera da República, do fim da monarquia. Mas, durante esse período, o comércio se manteve e até se intensificou em alguns momentos. essa ligação da monarquia com o escravismo é muito promíscua, muito próxima e escondida. E, de preferência, jogada para baixo do tapete. Então, durante alguns caras que foram grandes proprietários de escravos, ganhavam títulos ali, como a história do comendador, Breves, que, um pouco mais para frente, já na época do Dom Pedro II, ele foi o maior produtor de café do Brasil, no Vale do Paraíba. E ele tinha, a fazenda dele ia desde a praia ali, Paraty, até o Vale do Paraíba. Então, ele chegou a ter 6 mil escravos. E ele, quando era jovem, ele participou da cavalgada do Pedro I até o Impinano. Ah, ele estava ali naquela comitiva. Ele estava na comitiva. Ele tinha 18 anos, era jovenzinho. Então, sabe, e tinham outros também, que também viraram poderosos, escravistas, etc. Você sabe que você está contando isso? Eu estou aqui olhando assim, por exemplo, você pega aí o Bolsonaro, uma turma que seguiu ele, são caras que fizeram academia de agulhas negras, mais ou menos na mesma época. Uma geração da academia de agulhas negras, com alguns expoentes como o general Heleno, que esteve lá no Haiti, comandou tropa no Haiti, general Paulo Sérgio, Braga Neto. Depois, Braga Neto virou o interventor lá no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro, no governo Temer. E lá na época de Castelo Branco, que deu o golpe de 64, também tinha ali uma geração de militares que vinham da década de 50, quando tentaram o golpe contra o Getúlio, contra o Juscelino, não conseguiram, e depois, em 64, dão o golpe. Então, meio que formam um time. Eu acho que a gente tem uns apreços pelo Dom Pedro I, muito declarados e materializados. O cara que trouxe o cadáver de Pedro I para o Brasil foi o Garrastas do Médici. Então, e depois, quem trouxe o coração foi o Bolsonaro. Então, essa coisa de deixar a monarquia lá para cima é um troço meio militarista, porque o Dom Pedro está lá desembaiando a escada e comandando as tropas militares de portugueses, mas eles não falam isso. Eles falam que o Dom Pedro foi um brasileiro. Não, o Dom Pedro veio para o Brasil com 10 anos, saiu com 31, não, saiu com 31, morreu com 34. Ele passou nove anos no governo e o período que ele esteve no poder foi o período de maior importação de africanos no porto do Rio de Janeiro. Esse dado está levantado naquele site internacional sobre as viagens transatlânticas dos negreiros. Foi o período que mais desembarcaram africanos no porto do Rio de Janeiro. Isso não diz nada? Claro que diz. Então, quando eu digo que prolonga, tem a ver com as datas. Em 88, acaba, quer dizer, acaba, entre aspas, a escravidão pela lei áurea e em 89 acaba a monarquia. Não por coincidência, não por coincidência. Claro. Sabe, para que vão manter esses sujeitos aí se gastar uma grana firme se não tem mais escravidão. E não acabou por um ato de benevolência da monarquia. Acabou por um projeto da Câmara, da Assembleia, o projeto de Ferreira Viana, que já há algum tempo estava em discussão na Assembleia Geral e que foi, não foi um projeto do Pedro II que a lei áurea que a César abriu assinou. Não, foi um projeto do que havia de Constituição, que havia de deputados, que havia de parlamento na época. Que já tinham feito a lei do ventre livre, já tinham feito outras, algumas leis que foram diminuindo a escravidão. O tráfico de escravos já era combatido pelos ingleses sempre com o pau de duas pontas, porque eles também lucravam com aluguel de navios, negrinhas e tal. Então, sempre foi, não tem essa coisa, ah, os ingleses bonzinhos que não queriam escravos. Não, eles tinham um pedaço lá dos comerciantes que eles lucravam com escravos. Então, não acabou de um ano para o país. Mas, formalmente, eles mandaram umas expedições lá para combater tráfico no Brasil, andaram afundando os navios e tal, prenderam uns negreiros, etc. Mas não era uma coisa monolítica, sabe? A Inglaterra era boa e tal, e não queriam escravos. Mas isso vem desde 1807 que o parlamento britânico resolveu abolir o tráfico. Isso veio, Dom João veio enrolando os ingleses, depois o Dom Pedro enrolando mais ainda os ingleses. E aí, quando Portugal foi reconhecer a independência em 1825, o Dom Pedro prometeu de novo que ia acabar o escravismo, sem dizer quando. Normal, não é? E aí, quando a primeira lei que proíbe o escravismo, que prevê a libertação de qualquer africano encontrado, desembarcado depois de 1831 no Brasil, foi do regente Feijó, depois que Dom Pedro I foi expulso do Brasil em 1831, que também é apresentado como um ato. É, Pedro I abdicou em nome de seu filho de cinco anos. Não, ele foi expulso pelos brasileiros, teve revoltas contra ele, sabe? Então, a meu ver, a figura de Pedro I é muito incensada, principalmente com os caras com a aspiração despótica e com o monarquismo meio enrustido, para dizer que a monarquia foi uma maravilha, mas não foi, sabe? Não foi. É, e tenta vender esse glamour, um certo glamour da corte. Não vou fazer aquele quadro no Palácio do Ipiranga, aquele quadro de sete metros. Todo mundo já sabe que aquilo nunca existiu. Todo mundo já sabe, qualquer historiador lá de meia de gela vai dizer que aquilo não existiu. você está falando daquele quadro com os cavalos, todo aquele monte de gente em volta. Aquilo não existiu. Não existiu. Foi um quadro que o Pedro II mandou pintar e que ficou pronto em 1888, quase no finalzinho da monarquia, inspirado no Napoleão. aquele quadro tem um quadro francês com, só que está Napoleão no lugar de Tô Pedro numa das suas batalhas que ele realmente foi um guerreiro lá, milhões de conquistas. O Pedro nunca fez, nunca participou no Brasil de nenhuma batalha. Não pingou uma gota de sangue no Brasil. Não pingou uma gota de sangue. Ele foi lutar lá contra o irmão lá em Portugal. Aqui no Brasil, se me apontarem algum ato heróico de Pedro I, eu retiro o meu livro da banca. Não existiu. Não existiu. Exatamente. Bom, e essa tradição golpista, como é que você vê isso ao longo do, não só do império ali, chamado Império do Pedro II, até mesmo depois? Quer dizer, essa virou uma marca registrada do Brasil? É o que parece. O professor que escreve a orelha do livro, que é o professor James Green, que é um americano que viveu muito tempo aqui no Brasil e é o chefe do Departamento de Estudos Latino-Americanos da Universidade Brown, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que parece que teve um molde de golpismo de vez em quando volta a cena, né? A gente teve a última manifestação ainda recentemente, o 8 de janeiro, né? Mas esse molde que envolve os militares, né? Como Pedro I também envolveu na época militares portugueses e alguns adesistas brasileiros, ele fechou a constituinte, né? Depois, o Duque de Caxias praticamente, enfim, bancou a expulsão dele e bancou militarmente o funcionamento das regências, né? Ah, o Duque de Caxias já estava nessa... Já estava nessa. Já estava nesse momento aí, já estava atuando. Já estava atuando. E, de certa maneira, a república, né? Que é feita por um marechal monarquista, né? O marechal Deodoro achava que ia ser o rei. Era um... O marechal já estava com mais de 80 anos, que, para a época, era uma idade avançadíssima. Morreu três anos depois. Ele já era um senhor velhinho, caquético, né? Para aquela época, hoje, os 80 anos, a pessoa pode ser saudável, mas, né? Já era... Era muito... Já estava ali muito... A doente mesmo. E aí, os militares e a elite econômica na época, que não é... Que era exatamente a mesma, né? Que sustentou a monarquia. Os caras que fundaram a república em Itu eram escravistas, escravistas, né? Cubã, Família Prado, Salles, Iguis Alves, os caras da primeira república eram... Todos escravistas. Escravistas. E não fizeram nenhum projeto do fim da escravidão que concedesse terra dos... Não, de modo algum. Muito contrário, né? Que isso é uma das coisas que levou à pobreza da maioria do povo brasileiro, que não teve oportunidade de plantar, de fazer, de produzir, né? E uma coisa até que gerou a dissidência do advogado Luiz Gama, que era um ex-escravo, advogado, abolicionista, ali na década de 1840, 1850, era um republicano. Mas, quando ele viu que rumo estava levando, quem estava liderando essa turma de republicanos, que eram os escravistas, ele disse, não, não tem a ver com esses caras. Pulou fora, pulou fora, e escreveu sobre isso. Está publicado. Denunciando o que era a república. O que era a república escravista? Não, estou fora, estou fora. Estava, não sei lá, aqueles que são nomes de rua aqui em São Paulo, Tobias de Aguiar, todos esses caras, Rego Freitas, que era um juiz, ele denuncia todos esses caras, que foram fundar a república, foram fundar um Itu, que era na fazenda da família Prado. Então, o cara, o dono da região, praticamente, era o... Convenção de Itu, né? Convenção de Itu, era uma convenção de que 90% era de escravistas. e seguiu pela república com apoio militar, né? Que, indas e vindas, golpes e contra-golpes, Desde Floriano, começou primeiro e depois um golpeando o outro, foi essa tradição militarista alimentada, né? Por fazendeiros, porque o Brasil foi um exportador de café e de açúcar até 1930. Então, você imagina, até 1960, o Brasil era principalmente um país rural. Se hoje, 2030... Mas tinha uma coisa também, Ricardo, que foi aquela ideia de que o positivismo dominava os militares, né? Que a cabeça deles era positivista, que era uma coisa progressista na época, né? E que essa mentalidade positivista predominava nos exércitos, predominava e fazia com que aquilo tivesse algum efeito modernizador. É, existia uma parcela do exército que realmente prezava por valores modernizadores, como a ciência. A coisa principal do positivismo é que era a ciência acima de tudo, que a ciência... Augusto Conte. é que a ciência deveria mandar, né? E parte dos militares estavam realmente imbuídos da história, mas houve também algumas dissensões ali. A mais brilhante e a mais conhecida foi a do Rondon. O Rondon que nós conhecemos por alguns, pelo lema dele, morrer se for preciso, matar nunca, que fundou o serviço de proteção ao índio brasileiro, ao contrário dos americanos que massacraram os índios todos, sem nenhuma, os militares tiveram esse papel lá, o Rondon impôs ao próprio exército uma filosofia que era positivista, ele era um positivista, participava das lojas armaçônicas, aquele troço lá. Mas também quando as coisas, a tendência mais autoritária que sempre foi uma divisão dentro do exército até o recente regime militar, que também tinha uma linha dura e tinham outras pessoas mais esclarecidas, isso sempre foi uma divisão dentro do exército e teve toda a ligação com elites econômicas que se revezaram no poder. Antes eram os fazendeiros, depois foram os caras ligados ao capital americano. Eu acho que teve uma coisa que foi essa ideia positivista acabou que se contrapunha a visão do latifúndio, a visão do escravismo, mas criou também aquela ideia aquele movimento do tenentismo, da coluna Prestes, que moldou um exército novo, um exército que depois chega em 1930 e tem o golpe do Getúlio, a chamada Revolução de 30, e o Estado Novo mais tarde um pouco. E você vê que interessante, esses mesmo o cara, vários deles são os mesmos, se você pegar ao longo da história, o cara está em vários momentos da história. Magalhães, pulou na Prestes, tem... Não, mas ele mesmo atravessa um largo período. Aí chega na época da guerra, quando o Brasil rompe com os alemães e se coesiona, se junta com os aliados, e que aquilo vira, então, se aproxima dos Estados Unidos. Então, a partir dali, esse corpo militar que se julgava acima do povo brasileiro, porque era mais estudado, mais concentuado, passa a desenvolver uma ideologia que está aí até hoje, que é a ideologia da Academia de Agulhas Negras, que é a visão de que os militares estão acima do povo. E que volta para a ideia do poder moderador, que é o artigo 142 que está lá na nossa Constituição até hoje. Tentam ressuscitar o poder. O artigo 142 começa lá no pós-guerra, naquela Constituição de 46 e vem vindo. E a gente agora batalhou muito para tirar esse artigo, não para tirar o artigo 142, para reescrever o artigo 142. Não conseguimos, você vê, a gente tentou aproveitar o embalo da derrota do golpe do 8 de janeiro para fazer essa mudança. E não conseguimos fazer, ter o apoio até mesmo do próprio governo para avançar nesse ponto. Para você ver como é difícil resolver esse problema no Brasil. É, e está arraigado essa coisa do exército como elite pensante. Está na raiz também do positivismo. Agora tem as escolas cívico-militares que serão escolas de excelência. A própria história de Agulhas Negras é muito interessante, porque Agulhas Negras foi desapropriada por Getúlio Vargas na época que Getúlio era simpático aos nazistas de um proprietário judeu. Ah, foi? Foi. Então, eram fazendas de judeus que Getúlio Vargas mandou desapropriar para fazer uma academia militar. Então, você vê que o racismo, o antissemitismo, essas coisas estão todas implicadas, o despotismo. Você vê que chega um novo déspota europeu húngaro, como dizer, conhecido, Orbán. Orbán, Vítor Orbán. Vítor Orbán. Aí você vai ver o que o cara defende. Ele defende que é um racista que não quer imigrante, que não quer africano, quer embranquecer a raça como o Dom João lá em 1800. Essas coisas voltam. Voltam porque é uma coisa, não é uma aspiração de uma certa elite, de poderosos, de estar acima das leis, como era Pedro I, de ficar acima das leis. Isso é uma aspiração da monarquia absolutista. Então, essa aspiração despótica que vem, é sido comemorada como se fossem grandes, generosos, monarquistas, reis. Isso é um atraso, isso é um troço que acabou no mundo. Não existia mais no mundo como resistiu no Brasil, como o escravismo. Fomos, tivemos esse fardo de sermos últimos escravistas e últimos monarquistas. Em todo o hemisfério das Américas, fomos os últimos. E não é à toa que os vizinhos não gostam da gente. Porque também falam, esses caras... Esses caras vieram aqui pegaram essas terras, vieram aqui brigar com a gente. E a força que o Brasil tem do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, também é uma população muito maior, também impõe na América Latina um certo imperialismo brasileiro, que junto com o imperialismo americano, acaba atuando e interferindo em outros países, como foi a interferência no golpe do Chile, a interferência naquela operação Condor, aquela coisa toda para perseguir o chamado perigo comunista, e aí vai. é uma semente do mal, ela ressurge de vez em quando de outro formato. Ela estava lá, foi plantada em algum momento como monarquia absolutista, de repente vira um governo absurdamente democrático, novo, pelo menos eleito, e que não é democrático, é despótico. Claro. Então, de todas as cores, Ricardo Lessa, você está lançando o livro pelo Brasil, como é que está essa correria aí? Não, lancei no Rio de Janeiro, lancei aqui em São Paulo, em breve vou lançar em Brasília, e o livro está tendo uma ótima aceitação, já vamos partir, estou falando primeiríssimo, a segunda edição. Segunda edição já? O livro nem chegou, acho que o primeiro mês a ser lançado já vai para a segunda edição. Caramba, que sucesso. É, muita, está sendo distribuído, aí não, só na agilharia, mas também online, né, que hoje é a principal canal de venda de livro, né, então, está tendo uma ótima repercussão, estou muito feliz, porque realmente, eu acho que enrolaram o brasileiro, esse tempo todo aí, enrolaram como a propaganda do Malboro foi muito eficiente para fazer as pessoas fumarem e se envenenarem, né, a monarquia se vende também como uma ótima coisa, e na verdade foi um veneno, né, foi um veneno que deixou uma semente de analfabetismo, de elitismo, de desigualdade nesse país, deixou o país atrasado no final do século XIX, um século de grande progresso, em todo o mundo aqui, a gente ficou ficamos parados no tempo, ficamos parados no tempo, na renda, é uma estagnação total, e gerou uma república ainda de latifúndio, coisa que demorou muito, né. É, o Lula gosta de citar o exemplo da primeira universidade na América Latina, que foi lá no Peru, né, em 1700 e alguma coisa, e no Brasil só foi ter uma primeira universidade no final do século XIX, que era pra dar um título pro imperador da Bélgica que vinha visitar o Brasil, então pegaram lá uma escola, tal, e falaram, aqui é uma universidade, universidade do Brasil, vamos dar um... 1900... 1900, é. Então, é esse o atraso, quer dizer, ficamos parados um século por conta dessa... da monarquia do escadista. Dessa monarquia. Um atraso. Da monarquia do escadista. Legamos, não há herança maldita, mais maldita do que essa. Tá certo. É essa monarquia. Legal, gente. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado pra você. Nós estamos terminando aqui, porque a gente aqui não estica muito, não, mas olha, tá aparecendo aí, Paulinho? Tá bom? O primeiro golpe do Brasil. Eu ganhei esse aqui com dedicatório e tudo, viu, gente? Inveja. Mas tá bom. Obrigado, Ricardo. Um abraço pra você. Ótimo. Firme e forte. E, ó, que faça outros livros pra gente dar prosseguimento aqui, contar essa história do Brasil. Já me falaram pra fazer o segundo golpe. O segundo golpe. Tá legal. Vamos em frente, Obrigado, gente. Valeu. Um abraço.